Quarta-feira, 17 de maio. Boa tarde, investidor. O Ibovespa opera em alta desde a abertura, retomando o sentido positivo após a queda de ontem. O índice acompanha o bom humor em Wall Street, que precifica esperanças de que os parlamentares americanos cheguem a um acordo sobre o teto da dívida dos Estados Unidos nesta semana. O presidente americano, Joe Biden, destacou em discurso no início da tarde que representantes foram designados para negociar o teto e que os líderes do Congresso do país concordaram que não haverá calote. Internamente, investidores monitoram a votação da urgência do arcabouço fiscal na Câmara dos Deputados. Além disso, o vencimento de opções sobre o Ibovespa favoreceu uma volatilidade durante a manhã. Azul e Gol lideram as altas do índice, apesar da ausência de notícias específicas em torno do setor. Investidores reagem ao anúncio de queda no preço do combustível realizado ontem pela Petrobras. Além disso, o mercado precifica expectativas de arrefecimento da inflação e, consequentemente, de queda da taxa de juros. A BRF é outro destaque positivo, contrariando a queda de 9% de ontem. A companhia informou na véspera que a unidade produtiva de Lucas do Rio Verde, no estado do Mato Grosso, recebeu autorização para exportar carne suína e de frango para a China. O Carrefour também se valoriza, após o CIT elevar a recomendação da companhia de neutra para a compra. O preço-alvo, entretanto, caiu de R$ 18,50 para R$ 15,00. Ainda em viés positivo, a Natura recebeu autorização do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, para prosseguir com a venda da Aesop para a L'Oreal. As mineradoras e siderúrgicas sustentam a valorização do Ibovespa, em linha com a alta de 2,5% do minério de ferro na Bolsa de Singapura. PetroRio e 3R Petroleum operam em alta, acompanhando o desempenho da commodity de referência. Os contratos futuros do petróleo se recuperam das perdas recentes, que ocorreram após o aumento dos estoques nos Estados Unidos. Em contrapartida, os papéis da Petrobras registram queda, em realização parcial dos lucros de ontem. Já o IRB lidera as perdas do Ibovespa. O ativo estende as perdas da terça-feira, que refletiram os números do primeiro trimestre. A resseguradora reportou lucro líquido superior a R$ 8,5 milhões no período, queda de 89% na comparação anual. A empresa lucrou R$ 80,5 milhões no primeiro trimestre do ano passado. De acordo com o IRB, o impacto no lucro foi consequência do acordo com a Justiça dos Estados Unidos, em razão da divulgação inverídica de que a Berkshire Hathaway, a empresa de Warren Buffett, integraria a base acionária do IRB. Sem o ajuste, o lucro líquido da resseguradora seria de R$ 34 milhões. Para assistir ao Minuto Trade News assim que for publicado e acompanhar outros conteúdos sobre investimentos, se inscreva no canal da Nomos no YouTube e clique no sininho para ativar as notificações. Claro, não esqueça de deixar o like aqui nesse vídeo. Você também pode seguir o Trade News no Instagram. O perfil é arroba Trade News Oficial. Para acompanhar reportagens, conteúdo especializado e notícias em tempo real sobre o mercado financeiro, acesse o nosso site. O link está aqui na descrição. Bons negócios e até amanhã!